Estamos aqui na passagem molhada da cidade velha de Jaguaribara. Essa passagem molhada é chamada de Pinguela. E aqui é a entrada principal do rio Jaguaribe para a entrada do Castanhão. Então nós vemos agora que a água está passando aqui por cima um pouco mais de 10%, o que significa um volume muito pequeno de água, considerando que no ano passado, nesse mesmo período, nós estávamos com um volume pelo menos de 60 centímetros, hoje tem pouco menos de 10 centímetros aqui passando. Isso significa dizer que o volume de água que está sendo, o aporte de água no Castanhão está sendo extremamente pequeno comparado com o inverno do ano passado. Então a quantidade de água que entrou até agora, ele subiu de um percentual de 2,2% para 3,01%. Isso ainda é uma quantidade de água muito pequena, que corresponde até o momento a em torno de 206 milhões de metros cúbicos. Se nós levarmos em consideração que o Castanhão pode acumular 6,7 bilhões de metros cúbicos, na cota 106, nós ainda estamos com uma quantidade muito inferior ao que é capaz desse reservatório de acumular. Então, existe uma preocupação muito grande atualmente, nós estamos, principalmente os pescadores, nós pescadores esportivos, estamos muito preocupados porque existe uma possibilidade grande de o aporte de água ser pequeno e nós não termos uma quantidade de água suficiente para que esse reservatório chegue nem a em torno de 10%. O que realmente é uma coisa muito desagradável, principalmente para o abastecimento de água do Médio e do Baixo Jaguaribe, nas cidades que ficam situadas no Médio e no Baixo Jaguaribe, e também para o abastecimento de Fortaleza. Então, a nossa salvação vai ser a transposição do Rio São Francisco. Então, vamos acreditar que o nosso presidente Bolsonaro consiga realmente concluir as obras de transposição para que nós possamos ter, então, uma melhoria da quantidade de água no Castanhão.